E que Ramiro pode ser titular contra o Flamengo. Poxa, mas como assim titular? O Ramiro estava arquivado, voltou lá dos Emirados Árabes, lá do time do Odair Helman, o Al-Azio, que ele estava emprestado, de repente começou a ser utilizado e agora a gente está falando no Ramiro titular contra o Flamengo, se tem a volta do Maicon, por exemplo, se o Vitor Pereira tem praticamente todo mundo à disposição. Vamos lá. Existe um bastidor de que o Vitor Pereira, desde que ele chegou, inclusive, desde que o Ramiro voltou, de que o Vitor tem elogiado muito, muito a dedicação do Ramiro nos treinamentos. Não à toa ele vem recebendo oportunidades. O Ramiro tem algumas deficiências técnicas, ele realmente tem uma dificuldade na finalização, ele não é um jogador tão, digamos assim, efetivo quando chega lá na frente, mas aí eu posso atestar, desde a época do Grêmio, o Ramiro é um jogador, ele é um motorzinho, ele é um abnegado, ele cumpre todas as funções táticas definidas pelo técnico, ele não para de morder o jogo inteiro, ele é incansável, e às vezes erra um passe aqui, outro ali, mas ele preenche um setor que, talvez, na estratégia do jogo, para esse confronto, seja fundamental.